Oi, meu nome é Margareth Borges e na aula de hoje eu vou falar sobre a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Esse direito, ele está previsto no inciso 26 do artigo 5º da Constituição Federal e diz, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. O que isso significa? Que se você tiver uma pequena propriedade rural, que a Constituição não diz que o tamanho é esse, e sim a lei 8629 de 93, é essa lei que vai dizer, né, qual é essa pequena propriedade rural, essa legislação infraconstitucional. Então, assim, se você tem essa pequena propriedade de terra, né, que é trabalhada ali pela sua família e você pega ali um crédito, né, um capital no banco para poder estar investindo nessa pequena propriedade rural, se você não conseguir pagar essa dívida ao banco, o banco ele não pode penhorar a sua propriedade, ele não pode tomar a sua propriedade, né, porque ela é tida como a sua subsistência familiar. Agora sim, se você faz um empréstimo no banco e faz um viajadiz e não aplica ali para a atividade produtiva da sua propriedade, aí já não se aplica aqui esse direito, ou seja, esse direito à pequena propriedade rural, ele só vai ser exercido para a sua atividade produtiva e quando ela é trabalhada em família. Só que assim, a legislação, ela também permite que terceiros, né, venha estar ajudando ali. Vamos ver uma questãozinha de concurso para ver como isso tem caído nas provas. Inciso 1. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante juros e pré-videnização e dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Correto, como a gente viu em aulas anteriores. Inciso 2. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Correto, como a gente acabou de ver, é exatamente isso, né, literalidade aqui do texto constitucional. Três, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, desde que mediante idenização em prévio e em dinheiro. Errado, a idenização, ela é ulterior, seja após o 1 e se houver dano, como a gente viu em aulas anteriores. Então, está correto o inciso 1 e 2, né, alternativa A. Obrigada e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto